Boteja de aranha, assim? Não, ela faz uma bolinha. Boteja branca, só de lá. É, ele entra por dentro e vai crescendo por fora dele. Aí ele vai ficando lá dentro. Deve ter algum morto daí. Aí depois morro. É, aí depois se deixar ele fura e sai. Filma, não sei, com a boca vergonha. Eu bocejando ele fura, né? Eu bocejando. Antes dele sair. Aí eles furam, ele foi.